Oi pessoal, tudo bom? Começando mais um Entre Quatro Paredes Bom, não esquece de já se inscrever no canal e já deixar um joinha nesse vídeo E o Entre Quatro Paredes de hoje O que teremos? É pra falar sobre viagem, mas mais especificamente histórias de perrengues de viagens Que vocês já passaram Quem nunca, né? Então eu pedi pra vocês mandarem pra gente histórias que vocês já viveram, engraçadas Tiveram várias histórias, a gente separou algumas E aí a gente pode também comentar algumas que a gente já passou Porque a gente já passou vários perrengues, né amor? Já roubaram mala, já perdeu notebook, esqueceu notebook no avião Já arrumou o som do avião já Já teve bastante coisa Tem umas boas aí Mas as histórias de vocês superam, conseguem ser mais engraçadas Então eu vou começar com as histórias de vocês Temos uma convidada hoje especial Levanta a convidada aí Tadinha, ela tá dormindo Tá deitadinha Oi gente Eu sou a Amora Ela não quer, ela só quer dormir Deixa eu deitar Bom, vamos lá Primeira Primeira Pediu pra não falar o nome Oculta É uma história de lua de mel Em setembro saímos em lua de mel para o Chile Adoramos o hotel, era aconchegante, quentinho e tinha vinho grátis Gostei desse hotel aí Uma certa noite começamos um esquenta preliminares Bebemos um pouco de vinho no hotel e também abrimos uma garrafa que compramos no mercado Pedimos uma pizza e avisamos a recepção para entregar no quarto quando chegasse Não somos acostumados a beber vinho ou bebidas alcoólicas Mas como era a nossa lua de mel, nos jogamos para experimentar os vinhos chilenos A gente sabe como é beber no Chile, né? Então, após duas garrafas Caramba, um casal? Cinco, sem ter jantado ainda De barriga vazia Não é que eles não bebem muito, eu acho que duas garrafas de vinho sem ter comida pra qualquer um Não, pra qualquer um Após duas garrafas e o esquenta quente e sexy Comecei a ficar com tontura e cair no sono Ou seja, deu cunha aí pra falar de mel O final Eis que começo a ouvir batidas na porta do quarto Porém, sem forças para sequer abrir os olhos Risos Então, com esforço, comecei a chamar meu esposo Quando dou por mim, a pessoa tá pelada A pessoa, tipo, ele, o marido Tava dormindo E quem estava batendo na porta era a recepção com a pizza Desesperada, devia estar meia hora lá Tipo, batendo, batendo Pizza esfriando Ele acorda assustado e pede para eu abrir a porta pra pegar a tal pizza E ela tava como? Contudo, eu também estava nua Risos Ele levantou-se e trocou rápido para abrir a porta Foi então que a mulher que entregou a pizza, a mulher da recepção Deu um sorrisinho sarcástico pra ele e disse Não estavam ouvindo? No problema Ele voltou roxo Então, começamos a rir muito da nossa fraqueza pro álcool Hoje, toda vez que vamos beber, ele lembra dessa história Que vergonha, hein? Acabou a história? É isso Eles tomaram toda Mas e o final? Não rolou, será? Tá, amor Sem detalhes também, né? Ah, tem que saber, pô Vai deixar a cereja do bolo sem contar Eles comeram a pizza É isso que aconteceu no final Eles passaram uma vergonhinha ali do hotel Tomar duas garrafas de vinho não é fácil não A gente já perdeu a hora pra ir embora Tipo, de dormir Já Aí a noite, bebê, ele tava acordando o dia seguinte Perdeu a hora de ir embora Você acordou Nossa, noite não também Não, noite de núpcias A noite de núpcias A gente acordou atrasada Nossa, a noite de núpcias é real Real, real, real Trampo, cara A gente falou isso? Falando A gente falou A gente acordou Tipo, a gente tinha que fazer o check-out Acho que era 11 da manhã, né? É E a gente acordou, tipo assim 10 pras 11 A gente acordou desesperado Meu Deus, meu Deus, meu Deus E eles falaram Se a gente quisesse A gente podia continuar Até as duas da tarde Mas tinha que trocar de quarto Até as 11 da manhã E a gente falou Ah, não precisa Às 11 a gente vai embora Só que, né? A gente foi de mega tarde Bêbado também Aí a gente acordou desesperado Ligou na recepção Ah, não sei o que, não sei o que Aí eles falaram Não, tudo bem Pode ficar aí nesse quarto mesmo Até as duas Nossa, a gente até se jogou Na cama de novo Até relaxou Só que a gente quase não sai Até as duas também Quase, quase A gente perde a segunda hora Mas foi Mas foi isso Próxima história Próxima história É a Paola Vasconcelos Paola Que pode falar o nome dela Eu descobri que estava grávida Na Disney Tinha me preparado Para andar em todas As montanhas russas Ixi Maria Sair carregada Dos brinquedos Mas no primeiro dia Assim que eu pisei Em uma rede de fast food E senti o cheiro Do barbecue Eu enjoei Descobri que estava grávida Já com três semanas E não fazia ideia Meu Deus do céu Não foi nem ela Voltei a russa Moral da história É, pelo que ela Pouco que ela não disse Não foi nem ela Não deve ter ido em nada Não, não dá pra ir Vários E o que ela não dá pra ir E o fast food Não Agora as criaturas Coisa gostosa Para você engordar Ah, ela pode comer Só dá uma desejada Ah, mas ela enjoou, né É, então ela vai comer Lógico que vai Tá enjoando lá A vida que segue Mas realmente Você ir para Disney Não ir nas montanhas russas Tudo Nossa senhora Feliz e triste, né Parabéns por estar grávida Sim E triste Que você não vai nas montanhas russas Por que ela ia passar um pouquinho depois Mas tudo bem O pior é que quando a pessoa vai Ela meio que já compra antes Essas coisas Não, lógico Ela já sabia Que ela ia nas montanhas Chegou lá tudo pago E Mas acontece Acontece Ó, essa daqui Mais uma Essa daqui Eu achei meio Miga Ela até pediu Quando eu não falava o nome dela Porque eu também não falaria meu nome Entendeu? Que acho que a Disney Não ia deixar você voltar para o Disney Porque ela também foi para a Disney Ih, Disney Foi para a Disney Corta aí Deixa a Disney ver o vídeo aí Ó, fui para a Disney Com mais duas amigas E um grupo de uma agência de turismo E eu perdi meu cartão de crédito Tinha levado pouquíssimo dinheiro vivo E ainda era metade da viagem Ou seja Esse perrengue desencadeou vários outros Porque perdeu o cartão, né Você está na viagem Não tem dinheiro Só tem o cartão E aí O pior deles Os perrengues Foi que ela teve que pegar a moeda Das fontes Espalhadas pelo hotel Ah, você está zoando comigo Você ainda é uma sorte A pessoa joga a moedinha lá Para ter sorte, né Faz algum pedido E a pessoa recolhe as moedinhas É maldade? Mano, você está zoando, velho Ela teve que recolher as moedinhas Para poder comprar comida Pelos parques Ah, não acredito Enquanto os pais dela Tentavam enviar um pouco mais de dinheiro Para ela Ela falou Me sinto mal até hoje Por ter feito isso Mas na hora do perrengue Eu nem pensei Paguei vários lanchos com moedas Ela falou Minhas amigas estavam com dinheiro cotado também E no final da viagem As três pegavam as moedinhas Chorando E rezando Para não sermos presas Deportadas Já pensou? Eu acho Tipo, terem má sorte Para o resto da vida Depois dessa, né Nossa, velho Você aí que vai lá Faz seu pedido Joga sua moeda Fala Eu quero Saiba que tem alguém Eu quero muito amor Essa é essa ser humana aqui Que pega as moedinhas Para comprar lanchos Não, não é que ela tem É uma necessidade ali Mas Puta sacanagem Puta falta de sacanagem É, sacanagem Imagina se o guardinha Está passando E ver a pessoa lá dentro da água Mas será que ela deve quitar Como é que ela pegou essa moeda? Ela senta na beiradinha E sai catando assim, né Tipo Mas a maioria do pessoal que joga É tudo moeda de um cento, cara É, mas aí ela teve que ir juntando Moedinha por moedinha, né Nossa Fazendo a rapa Eu não acredito nisso Nossa, gente Essa foi a mais Essa foi bem a mais Meu Deus do céu Próxima Essa daqui é a Laís Gabriela Essa pode falar o nome Está liberada Oi, Fabi e Lê Meu casal preferido da NET Tem carência breve Cacacava A mensagem não é tão breve Ixi, Maria Tem meia página aqui Tentou, mas não conseguiu Vamos lá, Laís Manda Essa é das minhas A gente entende A gente entende Tô contigo, Laís Eu falei assim, olha que sou a Ariana Ou seja, não é nem taurina Mas já queria comer tudo Gosto Comi no hotel E não contente fui passear no shopping E tomei um café por lá De madrugada acordei passando mal E de manhã era o passeio mais esperado De ver os golfinhos e ir no parque Garrafon Fui mesmo assim Porque eu jamais iria desmarcar com a ansiedade que eu estava Fiz o nado com golfinhos de boas Mas depois que saí de lá Fui para o restaurante almoçar E quando E ela se lembra que ela estava passando mal antes Ah, é que ela tomou café E quando eu coloquei a primeira garfada na boca Eu tive que sair correndo O restaurante era no segundo andar E na escada tinha iguanas Eu não entendi qual era o rolê desse restaurante Como assim iguanas? Eu morro de medo de larga ticha Imagina de iguana então Eu não entendi até agora Como tinha iguana no restaurante Mas tudo bem Conclusão Vomitei no meio do restaurante Eita Que nojo Ao lado da mesa de uma Ao lado da mesa de uma moça Que estava almoçando Ah, que horrível Eu fiquei sem saber O que fazia E olhei para ela e disse Sorte Sorte? Sorry, não é? Tá aqui do sorte Mas deve ser sorry Deve ser sorry Deve ser sorte Deve ter sido o corretor automático Com a boca suja Ah, mano Que isso Quando olhei no espelho do banheiro depois Depois disso Foi trono o dia todo E rainha Naquele parque lindo Aquele parque lindo Não estava no restaurante? Ah, só se ficou no restaurante num parque É, não sei É Parque aquático É, parque garrafon Garrafon Ah, eu não sei Ela estava no parque Ela ficou no banheiro do trono o dia todo Mas ok Nossa, que beijinho Eu estava lá Então estava ótimo Olha, essa daí é otimista Tá na merda Mas ok Mas tá ótimo Tá viajando, né? Tá passando mal Mas é fora do país Tá ótimo Bem chique É Chegou a noite E nada de caganeira passar No dia seguinte Caganeira ainda KKKK Então Eu e meu noivo Decidimos ir à farmácia Mas o ascendente Não conseguia entender O que a gente queria Mas ela estava longe Em Cancun Espanhol, né? Então Imagina só Eu fazendo os gestos E dizendo KKKK 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 Olha Sem o seguro Viagem ou saúde Beijos Não, eu acho que a moral da história É que você deve levar Remedios para essas situações E usar o Google Tradutor Na farmácia Nesse caso Sim Que ano foi? Recente 2018 2018 Já existia Já existia Já a Laís Pô Laís Cocomúcio Cocomole A Laís passou um perrengue lá Cagando mole Pior que eu também já passei mal Ela era o namorado O marido Ela e o Noivo Ela e o noivo E laia, hein? Pior que eu já passei mal em Cancun Já peguei virosa em Cancun Mas vida que segue, né? Próxima história Bora Próxima história Ó, tem uma boa Mas essa tá muito grande Então a gente vai pular Uma mais curta aqui Eu e meu pai Fomos para Orlando E eu falava bem pouco inglês Aí fomos pedir comida Em um restaurante da Disney Nossa intenção era pedir Dois refrigerantes E uma porção de frango Acabou que recebemos Quatro refrigerantes E a porção de frango Clássico, né? Algo saiu errado Isso acontece Isso acontece normalmente É, no caso Ela não sabia falar inglês Então, tipo Aconteceu Mas quando você vai pedir No drive-thru Naquelas cabinezinhas Que a pessoa nem te entende direito E você não entende a pessoa direito Cara, ali é punk Ali, às vezes Os pedidos saem errados Mas Eu imagino, tipo Eu ficaria com vergonha E levaria os quatro refrigerantes A porção E bora Lá foi isso mesmo E bora, né? Não E finge que nada aconteceu E pede de novo Entra na fila de novo E pede frango de novo E pede frango de novo Não, frango não foi Foi uma, né? Mas era pra ser quatro Essa daqui Quem mandou pra gente Foi a Lorraine Ela falou que pode falar o nome dela Eu e minha família Eu e minha família Vamos passear uns dias na praia Eu e meu irmão Quebramos o pé da cama Tive que passar o resto da viagem Sem poder me mexer Quando eu dormia Fui quietinha assim Agora A pergunta que não quero calar A família dela sabe Que ela quebrou o pé da cama? Não, como ela quebrou o pé da cama, né? Tipo Eu já quebrei Não, porque às vezes Ela quebrou e era negócio alugado Então E aí largou o negócio Tá quebrado E a mãe O pai nem imagina Que a Lorraine Que pode falar o nome dela Você aí Mas deve saber Que eles fazem uma barulheira Eu já quebrei Uma vez a gente tava Numa casa de praia Muitos anos atrás A gente era pequena E aí nessa de ficar brincando De sobe na cama Dez da cama Era um beliche E a gente quebrou A estrada de cima Pulando Brincando De pular Sobe, dez, sobe, dez Aí a gente conseguiu Encaixar de novo Mas era assim também Não era mais garantido Que o negócio ia ficar lá Então quem dormia em cima Era meio Camicase É, na verdade Pior era quem dormia embaixo É, a pessoa cá Com estrada E a pessoa assina Já passamos por essa também Aí a gente se remenda lá Finge que tá tudo bem E não conta pra ninguém Vida que segue Sacanagem Vida que segue Vamos lá Mais uma história aqui Eu, minha mãe E meu marido Estávamos fazendo um tour pela Europa Sempre ficando no mesmo quarto Devido a custo Mas em Amsterdã Não conseguimos nenhum quarto triplo E estava lotada a cidade Porque era um feriado lá Então descemos de ficar no hostel Eu e meu marido Já vimos ficados várias vezes Mas fiquei preocupado Por causa da minha mãe Mas ela concordou Então reservamos Às vezes nunca tinha ficado no hostel E não sabe como funciona De quarto compartilhado É, a mãe pode dar uma estranhada Fala, meu, que que é isso E tal, né No nosso último dia lá Era de manhã cedo E minha mãe já estava acordada Quando eu acordo meio sonolenta Ainda vejo minha mãe conversando Detalhe, ela não fala outro idioma What? Eu não sei Mas pelo menos O meu povo é desses Ele não fala inglês E ele conversa com todo mundo Que sabe Deus como Com uma mulher nova E quando eu vejo a mulher Estava oferecendo uma Uma muda de cannabis Uma muda de cannabis Meu Deus E minha mãe Sem entender Nada pegou E depois Eu explicando pra ela O que a mulher Havia dado pra ela Foi muito engraçado Imagina Se eu não vejo a situação Minha mãe coloca A semente na bolsa Sem saber o que Estava transportando Foi muito engraçado Após eu sair da mulher Do nosso quarto Meu Deus do céu Não fala outro idioma Se virou pra conversar Com alguém E tava levando Uma sementinha De uma planta Pra plantar em casa Olha a sensação Olha o perigo Olha o perigo Mas eu imagino A risada que foi depois Tentando explicar pra mãe Que ela devia Olha que moça simpática Oferecendo um negócio Super puxou papo Que legal Esse pessoal da Europa Na verdade Deixa eu te explicar Isso daí não é semente De girassol não Querida É outra coisa Isso é problema Bom Tem muitas e muitas histórias Tinha uma aqui Gigantesca Muito engraçada Mas eu vou até resumir Pra vocês entenderam Que também não podia falar o nome Ela tinha contado Que ela fez uma viagem Com uma amiga pra Marrakech E mesmo falando Que tipo Não era pra viajarem Tipo Só duas mulheres E tal Não sei o que Aí um cara Tipo Que se ofereceu Pra ser guia E elas não desconfiaram De nada E falaram Beleza Vamos lá Aconteceu nada demais O cara levou elas Pra conhecer vários pontos turísticos Não sei o que E se ofereceu Pra levar elas Pro restaurante Que elas tinham que ir A noite Ela Era ela e a amiga Ah beleza Detalhe Tipo Não aconteceu nada Em relação ao cara A ser solícito Mas Parênteses Perigoso Aí A noite Ela e a amiga Pronta pra sair Apareceu o cara De moto Com outro amigo De moto E eles levaram ela Pro restaurante Ela foi meio Cabreira Porque né Tipo Dois motos Loucura Não conhecia Não conhecia as pessoas E tal Então ela ficava o tempo todo Olhando Pra ver se a moto Da amiga Ainda estava Eles estavam juntos Quando de repente Ela olha E vê a amiga Só de sutil Aí ela Para 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 Moto Para Moto Aí os dois Encostam Para Moto E aí Que aconteceu O vestido Da amiga Prendeu Na moto E rasgou E aí Ela ficou só Que sutil Ela foi No meio De uma raquete Se acontece Alguma coisa Ela ia ser Apedrejada Não sei o que Mano do céu Porque a sorte Que ela estava De meia calça Então tipo Não ficou totalmente Pelada E tal Aí eles Cataram O resto Do vestido E remendaram Lidaram lá a menina e falaram, beleza, vamos pro restaurante. Aí chegou no restaurante. Mas foram ainda? Aí foram, aí chegou no restaurante. Elas entraram direto pro banheiro pra tentar resolver a situação do vestido rasgado. Deram um nó no vestido. Quando elas saíram, os caras tinham ido embora. Elas não sabem se eles realmente só foram solicitos de levarem elas até o lugar. Ou se eles também ficaram morrendo de vergonha e vazaram na situação. E aí quando elas foram ver o restaurante, era mega caro, mega chique. Elas usaram o vestido rasgado de desculpa pra fugir. Do restaurante. Eu não teria nem ido pro restaurante. Não, não faz nem sentido. Na hora que o vestido rasgou, eu ia falar, mano, vamos pro hotel, volta, volta. Dá a minha volta. Mas eu achei, tipo, imagina a cena. Você olha pra trás e vê a sua amiga só de sutiã em cima da garupa na moto. Tipo, mano, como assim? Do nada o vestido desapareceu. Então é que moto é ruim, né? Quando você senta na moto, se engancha na corrente ali, o negócio grava e já era. Mas imagina bem, que tipo, né? Tipo, igual a escada rolante de shopping, que as pessoas prendem e ficam sem a saia. Já era. Nossa, essa é boa. Mas essa é boa. Não pode falar. Não, essa não. Mas essa é boa. Você aí, que tem amiga, meus sentimentos. Não, mas acho que fica aí a dica, não só em viagem, mas não em moto de saia, vestido, até calça. Fala, amiga, dá uma carona daqui ali e tal. Fica esperta. Se a pessoa perguntar por quê, fala, meu, já escutei uma história no canal da Fabi que a menina ficou de sutiã em cima da moto. Não, essa foi punk. Imagina, mano, imagina a vergonha de olhar pro cara que tá te dando a carona. Tipo, você perdeu o vestido, velho. Tipo, pronto, ficou nua. Eu não tenho entendido nada, mas enfim. Foi. Bom, é isso. Chegamos ao fim de mais um Entre Quatro Paredes. E a gente sempre, quando vai fazendo gravações de vídeos, a gente pede pra vocês lá pelo Insta mandarem as histórias de vocês. Cada vídeo tem um tema diferente pra gente comentar, compartilhar as histórias de vocês e acabar dando algumas... Alguns pitacos aí. Pitacos ou histórias nossas também. Comenta aí embaixo se você tem algum tema que você queira. Ou alguma história mais bizarra do que essa da moto. Alguma coisa que... alguma história, tipo, que lembre, essa que a gente contou. Outra também nada a ver, né? Que às vezes aparece. Perrengos, perrengos de viagem. Perrengos chiques de viagem. Perrengos chiques. Não esquece de se inscrever no canal e já deixar um joinha no vídeo. Então é isso. Até os próximos vídeos. Um beijo. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.